Olha a animação. Olha, o sol está muito bom. O sol está muito bom para o motocardelo, para que você está rápido. Por exemplo, eles chegam à noite e no verão, no inverno, mas não é possível ir. Acham que o sol está muito bom. Porto de Porto de Porto de Porto de Porto, que tem um ponto de câmeras. Por exemplo, o sol está muito bom para os pontos de porto de Porto de Porto de Porto de Porto de Porto de Porto. O sol está muito bem, mas um ponto de câmeras apenas a situação de se estar bem. Então, o sol está muito bom. O sol está ficando quase hoje no cabra. O sol está ficando muito forte. Obrigado.